Olá, pessoal do canal! Você está no canal Panela da Gi, seja muito bem-vindo! E a nossa aula de hoje é desse pudim de claras. É espetacular! Vai rodar a vinheta e depois vamos lá aprender? Bora lá? Bom, começando, levando a batedeira 300ml de claras. A minha estava congelada já há um mês. Você pode deixar claras congeladas por até dois meses. Quando o ponto das claras ficar nessa neve, uma neve um pouco cremosa, não em pico, você vai juntar 5 colheres de sopa de açúcar aos poucos. Bater bem. Gente, eu tenho uma dica para você que é intolerante à lactose. Dá para fazer esse pudim também sem o leite condensado. Ao invés de você colocar nas claras em neve 5 colheres de açúcar, você vai colocar uma xícara de 240 gramas de açúcar. Vai bater e levar ao forno. Retire o bol da batedeira e junte um leite condensado. Pode ser caixa ou lata. Misture de baixo para cima delicadamente, da forma que vocês estão vendo aqui. Nesta etapa eu agilizei o vídeo, mas é bem delicado, tá bom? Agora vamos lá caramelizar uma xícara de açúcar. Quando derreter, vocês juntem uma xícara de água fervente, deixa a calda ficar mais grossinha e pronto para virar o pudim e levar ao forno. Em banho-maria, ok? Nesta etapa, quando você levar ao forno, você vai esperar 50 minutos. Não é para cobrir com papel alumínio, ok? Quando passaram os 50 minutos, vocês desliguem o forno. Deixe esfriando por uma hora dentro do forno. Somente após esse tempo, você vai levar para a geladeira e espere duas horas para poder desenformá-lo. Com a faquinha, vocês retirem assim, vai passando nas laterais, virem na travessa escolhida. E olha que coisa mais linda. Ó a maciez. Ele fica com a textura de como se fosse uma espuma, uma coisa... É muito macio, é muito saboroso. Vale muito a pena. Vou servir aqui um pedaço para vocês. Vejam como esse pudim fica estruturado. Ele fica branquinho. Olha que coisa linda. É simplesmente maravilhoso, viu? Espero que vocês gostem. E que vocês reproduzam aí na casa de vocês. Se você gostou, deixe aquele like para mim. Se você é novo, está passando aqui no meu canal, aproveita e inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Marca a palavrinha todas. Assim, o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso é gratuito. Muito bacana. E tem muita coisa legal no canal. Vale a pena conhecer. Beijos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.